Como usar o chat GPT para fazer TCC sem cometer plágio? Chat GPT tem plágio? A verdade, antes de começar peço que assine o canal e deixe seu like para receber sempre nossas atualizações e ficar por dentro do melhor conteúdo sobre TCC e monografia. Vamos ao tema do vídeo. O uso de tecnologias de inteligência artificial, como o chat GPT, tem se tornado cada vez mais comum na produção acadêmica. No entanto, é importante ter em mente que, embora o chat GPT possa ser uma ferramenta útil para auxiliar no processo de pesquisa e redação, é fundamental utilizá-lo de forma ética e evitar o plágio. Neste guia, abordaremos a questão de se é possível cometer plágio no TCC usando o chat GPT e forneceremos um passo a passo para utilizar a ferramenta de maneira apropriada, garantido a originalidade do trabalho. É possível cometer plágio no TCC usando o chat GPT? Sim, é possível cometer plágio no TCC utilizando o chat GPT. O chat GPT é alimentado com uma grande quantidade de dados, incluindo textos acadêmicos e literatura científica. Se um estudante copiar e colar trechos inteiros ou ideias sem citar corretamente as fontes, estará cometendo plágio. Portanto, é essencial entender como utilizar o chat GPT de forma ética, evitando qualquer forma de plágio em seu trabalho acadêmico. Passo a passo para usar o chat GPT sem plagiar, entenda o propósito do chat GPT. O chat GPT é projetado para auxiliar na geração de ideias, fornecer insights e oferecer suporte na redação do seu TCC. Ele não deve ser usado como uma fonte direta de conteúdo para seu trabalho. Em vez disso, utilize-o como uma ferramenta para aprimorar sua compreensão do assunto e para ajudar a desenvolver suas próprias ideias e argumentos. Faça pesquisas e utilize múltiplas fontes. Antes de recorrer ao chat GPT, faça uma pesquisa aprofundada em fontes confiáveis e relevantes para o seu tema. Utilize livros, artigos científicos, materiais acadêmicos e outras fontes de informação confiáveis. Quanto mais você se familiarizar com o assunto, mais fácil será utilizar o chat GPT de forma eficiente e original. Utilize o chat GPT para obter insights e ideias. Ao interagir com o chat GPT, evite copiar e colar respostas inteiras ou parágrafos completos. Em vez disso, utilize-o para obter insights, sugestões e ideias que possam enriquecer o seu trabalho. Use as respostas geradas como pontos de partida para a elaboração dos seus próprios argumentos e desenvolvimento das suas próprias ideias. Cite corretamente as fontes. Ao utilizar o chat GPT ou qualquer outra fonte de informação, certifique-se de citar corretamente as fontes utilizadas. Inclua referências e citações adequadas de acordo com as normas acadêmicas exigidas pela sua instituição. Isso garante a transparência e a honestidade intelectual do seu trabalho, evitando o plágio. Revise e edite o trabalho final. Após utilizar o chat GPT e escrever o seu TCC, faça uma revisão minuciosa do trabalho. Certifique-se de que todas as partes copiadas ou parcialmente derivadas do chat GPT estejam devidamente citadas e referenciadas. Além disso, verifique-se o trabalho como um todo está coeso e coeso, representando suas próprias ideias e argumentos. Conclusão. O chat GPT pode ser uma ferramenta valiosa no processo de produção de um TCC, desde que seja utilizado de forma ética e responsável. Ao seguir o passo a passo mencionado acima, você poderá aproveitar os benefícios do chat GPT para obter insights e ideias, sem cometer plágio. Lembre-se sempre de pesquisar adequadamente, citar corretamente as fontes e desenvolver suas próprias contribuições para garantir a originalidade e a integridade do seu trabalho acadêmico. Quer elaborar seu TCC em apenas uma semana através do melhor orientador de TCC online do Brasil, sem correr riscos de cometer plágio? Então, clique no link abaixo do vídeo e acesse agora o software orientador de TCC Monografis.